Joinha de diatema, novinha de diatema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Tá vinda de mal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto